A 11ª edição do Descubra UFSM, que acontece entre os dias 26 a 28 de setembro, já tem uma campanha publicitária para chamar de sua. Na manhã do dia 10 de setembro, o Salão Emembuí foi palco do lançamento das campanhas publicitárias do Descubra, que foi produzido por alunos da Facus Agência. Coração acelera, o sangue pulsa nas veias e aquele frio na barriga surge. Está tudo bem, você está prestes a dar o próximo passo. Esse frio na barriga é a sensação de que algo novo está por vir. É o começo de uma etapa cheia de descobertas. E o Descubra 2024 é a sua chance de experimentar o que é estar aqui. Você vai sentir o ritmo deste lugar, onde o conhecimento, a inovação e a amizade se encontram para criar algo único, novo. E para mim, o novo é a oportunidade de transformar o mundo. O ano nem acabou e mais de 3 mil projetos de pesquisa foram criados para solucionar problemas reais. E nós acreditamos no poder da diversidade. Estamos no top 10 global em produção científica feita por mulheres. Também somos a segunda melhor do Brasil em sustentabilidade e a quinta no combate à fome. Aqui, o futuro é pensado com responsabilidade e o apoio ao estudante é constante. Nós estamos prontos para transformar seus sonhos em realidade. Já imaginou fazer parte de uma das melhores universidades federais do país? Onde cada canto, cada história, cada sorriso faz pulsar essa universidade que é mais do que um lugar. É a cidade dos sonhos. Agora é sua vez de descobrir o que faz o seu coração bater mais forte. Descubra o FSM 2024. Aqui, pulsa a vida. A gente sempre começa pensando no que a gente vai trazer esse ano para o Descubra, né? A gente está na nossa 11ª edição e já foram 10 edições, né? Então, o que de novo a gente vai trazer para esses novos estudantes que vão entrar? Essa nova leva de pessoas que vão vir aqui prestigiar o evento? E aí, nisso, a gente faz a pesquisa com esses estudantes, né? A gente fez uma pesquisa presencial esse ano com eles. A gente ouviu cada um e entendeu que o que eles queriam mesmo era estar dentro do campus. Era realmente viver esse local, esse lugar, sabe? Tudo o que ele tem a oferecer. Então, a partir disso, sim, a gente criou o conceito. E aí, a partir do conceito, a gente começa a ver quais as nossas referências estéticas. O que a gente vai trazer, então, para brilhar a campanha, né? As gurias, na verdade, criaram o conceito e trabalharam muito isso. A gente foi conversando. A partir do conceito, a gente fez alguma pesquisa de referências. E, indo nesse sentido, a gente acabou encontrando referências dos shows musicais, no caso, que já utilizavam essa estética. E daí, a partir disso, que a gente escolheu a estética e foi pensar como trabalhar. Aqui, pulsa a vida. Essa foi a frase escolhida para ser slogan do Descubra UFSM 2024. Ela foi inspirada no trabalho da artista Jamile Marim. O Descubra é um dos maiores eventos da UFSM. Uma atração para os alunos do ensino médio conhecerem os cursos e os projetos da instituição. É uma história, né? Uma história para ser contada aí a muitas mãos, né? A alma desse Descubra são as nossas coordenações de curso, com seus desenvolvimentos de ensino, pesquisa e extensão. O apoio aqui de toda a comunidade, das direções de unidade. O Rua das Artes com o CAL. O TUR com a gestão de turismo. A arquitetura que planejou todo esse espaço. E agora, a FACUS, né? Lançando a sua campanha. O curso de paisagismo também. Então, nós temos aí várias mãos que ajudam a construir essa que se consolidou como a maior feira do interior do estado educacional, né? Então, eu quero convidar toda a nossa comunidade, da universidade, para se envolver no Descubra, ajudar nessa construção, que vai ser no dia 26, 27, 28. E convidar todos os estudantes do Rio Grande do Sul que venham até Santa Maria, até a nossa universidade, nas suas caravanas, venham de forma de ver com suas famílias, que a gente vai estar de portas abertas para recebê-los, para estar aqui conhecendo o que a gente tem de melhor nos nossos cursos. E quem vai estar divulgando, mostrando isso? Nossos estudantes. Alunos dos seus cursos vão estar mostrando cada um dos cursos. Venham participar do Descubra.